O Campeonato Pernambucano de 2022 é a edição de número 108 da competição estadual. Este ano, por sinal, vamos ter uma decisão inédita nessa história, mais do que centenária. De um lado, tem o tradicional náutico, atual campeão e terceiro maior vencedor do Pernambucano com 23 títulos. O Timbu vai lutar pelo bicampeonato. Mas, para conseguir esse objetivo e levar a taça da edição de 2022, o Alvi Rubro vai ter que superar o Retro. Fundada em 2016, a Fênix de Camaragibe chega à sua primeira decisão de estadual. A equipe conta com um dos destaques da competição, o meia Renato Henrique, que inclusive já balançou as redes contra o próprio náutico nesse campeonato, na vitória por 2x1 nos aflitos. Além disso, o Retro também terminou a fase de classificação na liderança com 22 pontos ganhos. Campanha que deu à equipe uma vaga na fase de grupos no Nordestão e na Copa do Brasil de 2023. Sem contar o direito de ter o mando de campo no segundo e decisivo jogo da final do Pernambucano. E aí, torcedor, o que vai rolar nesta inédita decisão?